Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Salve, salve, marinha do YouTube! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo tutorial aí para o seu FM 21. Hoje eu vou estar ensinando vocês a estar colocando a foto dos jogadores, as faces dos jogadores aí, como vocês podem estar vendo aqui ó, o Albaomeyang, eu tô fazendo um modo carreira em live aí com o Arsenal, né? Eu vou estar ensinando vocês a colocar a face dos jogadores. Vamos lá, bora lá, bora tá fazendo, vou estar ensinando vocês aqui. Eu vou estar disponibilizando para vocês esse site aqui ó, o DF11Megapack, né? Foi por onde eu fiz o meu download, né? Das faces dos jogadores para o FM 21, né? Tá aqui, vocês podem estar baixando pelo Torret ou pelo Google Drive, né? Vou estar mostrando aqui ó, sobre o novo Megapack de agosto, né? De 2020. Ele contém 142.774 faces, né? Tá aí, ele foi criado dia 1º de agosto. Beleza, galera? Vamos lá. Vocês vão fazer o download, baixar o jogo, tá? Depois, tá? Vocês vão fazer o download, baixou o jogo, beleza? Depois de você baixar o jogo, você vai tá, vai vir em zipada, né? Pasta zipada, você vai precisar do WinRAR pra tá fazendo isso, né? Aí você vai, vai extrair esse arquivo aqui ó, é DF11Megapack de agosto. Você vai tá extraindo esse arquivo, esse arquivo aqui para o... para o documentos. Tá aqui, vou tá mostrando pra vocês. Esse arquivo aqui, você vai tá extraindo aqui ó, pra... é... seu computador, né? Você vai em... documentos, export, interact, FM 21. Se você não tiver uma pasta escrita Graphics, você cria uma pasta com o nome Graphics, igual eu criei aqui. Você vai tá clicando e você vai tá extraindo esse arquivo que eu falei pra vocês ó, DF11Megapack, pra... dentro da pasta Graphics, como vocês estão vendo aqui ó. Pra pasta Graphics. Feito isso, eu já fiz, né? Eu não vou precisar tá fazendo. Feito isso, vamos lá pro FM que eu vou tá ensinando... vou tá ensinando como... como fazer dentro do FM. Feito isso, você vai no seu FM, né? Você vai abrir o jogo, você vai clicar em... preferências. Clicando em preferências, você vai procurar... você vai clicar aqui em interface, né? Você vai vir aqui, antes... é... reportar, limpar cache... sim. Beleza? Você vai tá limpando o cache, né? Se essa opção aqui de skin tiver marcada no seu FM, você desmarca ela e marca essa do meio. Beleza? Aí você vai tá reiniciando... reiniciando a sua skin. Você vai esperar... um... um tempinho aí, né? Pra tá reiniciando... Pra tá reiniciando... vamos esperar aí... Né? Por favor, aguarde. Tem que aguardar aí. Ele está... reiniciando o jogo. Beleza? Depois de reiniciado o jogo, vocês vão clicar aqui... Qual que é o jogador? Vai no Aubameyang. Tá aqui, galera, ó. Tá vendo? A... a face do jogador aparece, né? Tá aí do Aubameyang, tá aí do Bellerin... De todos os jogadores, né? Basicamente, ó... Daniel Ceballos... Vou tá mostrando aqui o... Do Messi. Tá mostrando aqui do Messi. Lionel Messi aqui, ó... Pra vocês. Ó, fotinha do Messi aí, né? O jogo fica bem mais atraente, né? Com as fotos, né? Se gostou do vídeo... É... Se inscreva no canal. Deixa aquele like. E... E ative o sininho pra tá recebendo novas notificações. E valeu, galera. Muito obrigado aí. Esse foi mais um tutorial. Foi rápido, né? Tamo junto e fui! THHHHHHHHH! Obrigado.